Eu estou com o Júlio da Silva Rocha, o Júlio da Silva Rocha, ele é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo. Então, muito bem-vindo aqui ao nosso questão de ordem, Júlio, e aproveitando aqui que está, nós estamos aqui, aliás, é o AgroTarde, eu também apresento questão de ordem. Deixa eu te falar, Júlio, a gente está aqui falando da situação aí do Japão em relação a esse caso de gripe aviária e animal de subsistência. Como é que vocês estão tratando esse tema aí no Estado? Boa tarde. Olha, Valterno, boa tarde. Boa tarde, senadora. A gente está tratando com extrema preocupação e muita cautela. Existem providências junto a todos os aviários, porque nós somos o primeiro produtor de ovos do Brasil, no município de Santa Maria de Getibá, e as precauções com a avicultura comercial são as mais adiantadas que se imagina. Mas a gente foge do controle, são as criações domésticas de fundo de quintal, e que já tem no município da Serra identificadas duas aves de fundo de quintal com contaminação, um pato e um ganso. Então, isso é um sinal de alerta muito forte, que está exigindo de todos nós uma atenção redobrada para que não seja instalado uma coisa nefasta, um prejuízo incalculável para a avicultura do Espírito Santo e do Brasil. Júlio, além de esses cuidados redobrados, significam o quê? Porque ontem a gente viu lá em Belo Horizonte a retirada de aves do mercado central, onde essas aves... Eu sei que vocês estão tomando todas as cautelas. Como esse caso não é de animal silvestre, é de subsistência, o que você poderia dizer na prática, quais as medidas adotadas? As medidas adotadas é exatamente ir dos mercados livres e retirar esses animais de circulação, as imediações num raio bastante amplo, de onde foram identificadas essas duas aves, o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado e o governo estão tomando todas as providências e os avicultores também. Júlio, estamos comentando exatamente sobre esses aspectos de uma informação pontual, de uma ação pontual da entidade, dos órgãos de controle da vigilância sanitária, pelo que o senhor está informando no Espírito Santo, imediatamente a federação entrou em contato para exatamente identificar as áreas e limitar esse fato, esse episódio, ao tamanho adequado da relevância do problema. Esse cuidado sanitário é fundamental e também que as autoridades diplomáticas brasileiras possam informar as providências tomadas aqui no mesmo instante, porque o comprador, no caso o Japão, tem cuidados com a questão sanitária e eu penso que, como o senhor disse muito bem, Júlio, foram tomadas as medidas imediatamente em relação à retirada dos animais, do convívio de outros animais para evitar a contaminação e também as providências da área da vigilância sanitária em relação ao controle dessa doença. Perfeitamente. O Espírito Santo tem uma significação preponderante, socioeconômica, porque empregam um contingente de pessoas muito grande e tem um impacto muito forte na economia. repito, já falei, nós somos o primeiro produtor de ovos do Brasil, antes era no segundo lugar com bastos em São Paulo em primeiro e hoje a gente está detendo a primeira colocação e isso exige um preço que é eterna vigilância, contínua e crescente. O senhor falou que é o principal produtor, é mais a produção para o mercado interno ou para o mercado internacional? Nacional. Presidente, eu também aproveitando até a presença da senadora aqui, que cobriu aqui, analisou essa semana o Plano Safra, anunciado pelo governo em duas etapas, a gente aproveita para ouvir a sua opinião sobre qual a sua análise com relação ao que foi divulgado. Olha, a nossa análise se restringe a um reconhecimento do esforço do governo em contingenciar um valor de 126,8% maior do que o plano safra anterior, o plano safra anterior que vence amanhã. O atual é de R$ 364,22 bilhões, ele é maior do que o outro, foi de R$ 272,1 bilhões e destinados à comercialização, eu custei, são R$ 92,1 bilhões. Os juros, muita gente discute que o segmento precisaria contar com um juro um pouco mais ameno, mas dentro de uma Selic de R$ 13,75 não foi possível, mas mesmo assim, para o plano da safra da agricultura familiar, 3% serão os juros destinados para a produção de produtores orgânicos, produtos da sociobiodiversidade e técnicas de produção agroecológica. Então, os juros vão variar aí desse 3% citado até um juro de 11% para o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Médio Produtor, e 7%, aliás, de 7% a 12,5% de acordo com o programa. Então, foi o que pôde ser feito e nós nos damos por muito satisfeito que foram todas sugestões emanadas da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil e que foram acolhidas. E a gente, no sistema, lá a CNA presidida pelo doutor João Martins, adotou uma estratégia mais intensa de disponibilizar a assessoria e consultoria para todos os nossos representantes políticos, para a Câmara Federal, enfim, para todos, para que possam dar suporte, sustentação e manutenção de um sistema que tem sido a âncora da economia brasileira. Eu queria lhe perguntar uma questão que diz respeito na concessão do crédito rural, agora, com esse volume anunciado e bem lembrado pelo senhor, R$ 364 bilhões para a agricultura empresarial. Uma das exigências é ter o produtor, o Cadastro Ambiental Rural, o CAF. Muita queixa existe que, nos estados, não funciona com a devida agilidade a análise e a concessão do Cadastro Ambiental Rural, o CAF. No Espírito Santo, a situação é diferente de outros estados brasileiros em relação à demora? Não é diferente. Nós temos, em média, apenas realizados 20% do CAR que é necessário, mas a responsabilização pela elaboração do CAR é do governo. Então, existe muito esforço dos produtores, mas, obviamente, que essa responsabilidade original não é da categoria, é do governo. Então, a gente está disponível, tem feito o que é possível, mas não faz sentido ser cobrado uma exigência do CAR para concessão de crédito, posto que ele não é de responsabilidade do produtor rural. Olha só, eu agradeço imensamente, Júlio da Silva Rocha Júnior, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária, do Estado do Espírito Santo, que vocês consigam sair rapidamente dessa situação aí, com relação à questão da gripe aviária. A gente torce para que não chegue, né, Anamélia, as linhas de produção, eu sei que aí é mais ovos, mas que essa decisão do Japão possa não influenciar outros atores, compradores de carne de aves do Brasil, que eu acho que é o que todo mundo deseja aqui, não é? As providências foram feitas imediatamente, foram prudentes e adotaram na hora certa. E também lembrar aí, como disse o doutor Júlio, o custo que a burocracia tem sobre os ombros do agricultor brasileiro. Então, aí, veja, quer dizer, vai ser penalizado não por culpa dele, no caso do CAR, que a responsabilidade desse certificado é do governo, seja estadual ou seja federal. Então, obrigado ao senhor pela entrevista aqui ao nosso Agro Mais Tarde. Eu que agradeço, Valterno, e quero, assim, confessar que eu fiquei, de certo modo, até emocionado de rever a figura atuante, proativa da senadora. A gente fica sensibilizado de ver o idealismo da senhora e está sempre rente conosco, ajudando a minorar as dificuldades do segmento.